Em relação ao vídeo anterior, um dos responsáveis pela doação, sessão do terreno ao Instituto Lula é esse vereador José Américo do PT. Então, olha a arrogância do sujeito. Quando recebe uma mensagem de protesto, ele responde o seguinte, vocês não têm nem 300 seguidores e querem ditar as regras. Para ditar as regras, ou seja, a população que deve mandar, o cidadão que está muito acima do político, ele tem que ter seguidor no Twitter para o vereador ouvir ele. Isso é um verdadeiro absurdo e mostra também o caráter psicopata desse vereador que simplesmente mede a manifestação do cidadão pelo número de seguidores no Twitter. Não dá nem para falar que é piada isso aqui. E também o cara não é pago para ficar fazendo piada no Twitter, não. Aí o pior é que você vê o que ele faz com o dinheiro que ele ganha na Câmara, ele fica homenageando, prestando honrarias. Então vai homenagear o Lula junto com o outro, o Alfredinho do mesmo partido. É um bando de inúteis. Eles estão lá para quê? Para ficar prestando homenagem? Será que São Paulo, a maior cidade do país, tem que ficar perdendo tempo com isso? Então eu pesquisei aqui onde esse vereador teve mais votos. Então, por exemplo, pega Brasilândia, foi o bairro que mais votou nele. O reduto dele é Brasilândia. Aí tem Capão Redondo, tem Itaí Paulista, Nossa Senhora do Ó. Tem Perus, ó. Perus teve bastante votos. Pirituba, São Mateus. E assim vai. Esse sujeito conseguiu 30 mil votos. São esses lugares aí que a gente tem que divulgar esse vídeo para o cara simplesmente ser extirpado da política. Agora, a boa notícia, vocês lembram quando o prefeito Kassab foi caçado em 2010 pela justiça eleitoral? Entrou com o recurso, conseguiu ficar, manter o mandato. Pois bem, adivinhem qual vereador também foi caçado. Olha só quem está aqui, José Américo. Ele mesmo. 21% de doações de fontes vedadas. 50 mil da IB e 120 mil de construtoras. Ou seja, não dá para confiar. O mais interessante dessa tabela, e eu coloquei o link na descrição, quem quiser ver, é que a esmagadora maioria dos vereadores que estão aqui, que foram caçados, fazem parte da lista dos que apoiaram a cessão do terreno para o Instituto Lula. Coincidência? Não. Mas a boa notícia é que, se realmente isso aqui for mantido, esse sujeito não vai poder concorrer nas eleições desse ano. Mas, em todo caso, melhor prevenir do que remediar. Antes que volte ao poder, né? Porque o interesse dele não é defender os seus interesses ou representar a população. O interesse desses sujeitos, e principalmente desse aqui, é defender os próprios interesses e reforçar o poder do PT aí eternamente na política. Tudo sustentado com o seu trabalho, é claro, né? Você que é o burro de carga da história.